O acesso a tecnologias de informação e comunicação em Moçambique continua a ser um problema para pessoas com deficiência, sobretudo a visual e auditiva. Este fato dificulta que esta camada social possa usar tecnologia para resolver problemas básicos. Eu penso que o Moçambique está muito aquém daquilo que é desejado, porque há deficientes de diferentes níveis e muitas das vezes temos estado a ver que há mais enfoque em pessoas com deficiência física, enquanto existem pessoas com outros tipos de deficiência. Então pensamos que este momento de discussão, um, é para mostrarmos que temos que trabalhar para as diferentes áreas de deficiência e dois, como as tecnologias de informação e comunicação podem contribuir para trazer soluções que possam apoiar as pessoas com deficiência. Em Moçambique, na situação em que nos encontramos, ainda precisamos de muito trabalho para atingir aquilo que são as necessidades de resposta às pessoas com deficiência. Temos muitas crianças, muitos jovens que precisam deste apoio tecnológico e nós ainda não temos uma resposta suficiente para aquilo que eu tenho assistido. Aquilo que são as políticas das tecnologias de informação e comunicação para o nosso país estão muito bem claras. Não incluem... Para minimizar este problema, governo, associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência e sociedade civil participaram num workshop que visa encontrar soluções tecnológicas para as necessidades básicas desta camada social. Como é que a tecnologia pode nos ajudar a resolver isso, particularmente na área das TICs? Hoje, por exemplo, a maior parte das nossas comunidades não sabem que há aplicações informáticas que oferecem soluções básicas para pessoas com deficiência de variedíssimas formas. E penso que é uma oportunidade de colhermos experiências de outros países de como lidar com isso, por um lado. Mas, por outro lado, temos que encontrar mecanismos que, mesmo na via pública, nas estradas, nos passeios, nos edifícios, temos que estar preparados para lidar com essas realidades. Por exemplo, como é que eu, como cidadão, em plena condução, e vejo alguém que tem uma bengala branca, vou reagir? Ou, alguém que tem uma bengala branca com tiras vermelhas? O que isso significa? Então, nós precisamos de educar a nossa sociedade. Depois deste workshop, as organizações esperam ver melhoradas as condições de acesso a tecnologias de informação e comunicação. Eu espero, deste workshop, adquirirmos ferramentas e soluções que possam mudar a vida das pessoas com deficiência no nosso país e passar a tornar essas pessoas a serem pessoas com uma vida independente e terem acesso às tecnologias que possam facilitar a sua comunicação. Este workshop é uma mais-valia e eu acho que vai despertar mais interesse para todos os atores para a melhoria da qualidade dos serviços para a pessoa com deficiência, de forma inclusiva. De acordo com o Censo 2017, existem em Moçambique perto de 730 mil pessoas com deficiência.